O corticoide natural que você vai descobrir neste vídeo comigo. Eu sou Marco Miguel, sou estudante de nutrição e venho falar pra você toda semana dicas o que as plantas trazem de benefício pra nós. Fica comigo que você vai apaixonar sobre essa planta. Carobinha! A carobinha é considerada por muitos especialistas como corticoide natural. Falando em infecções, externa ou interna, é dela que a gente tem que receber uma indicação. Então, já falando em indicação, se você sabe, alguém na sua família que precisa de um corticoide natural, problemas de infecção na pele e outros demais, compartilha com ele. Para esse momento, vai lá naquele aviãozinho que tá lá embaixo e compartilha. Curte nossa página, ajuda a gente a crescer, se inscreva nos nossos canais, Curte o nosso Instagram, TikTok, que eu vou ficar muito feliz em trazer mais informações legais pra você e pra mais e mais pessoas. Voltando a falar sobre a carobinha, ela tem origem em maior prevalência na região sul. Ela é conhecida como a jacarandá. Tem até músicas falando sobre ela. A carobinha é um chá popularmente conhecido com esse nome, que tem vários benefícios para o nosso organismo. Um excelente chá para evitar a intoxicação no organismo e também, caso esteja intoxicado, desintoxicar. Então, se você quer fazer aquele shot desintoxicante, faça o chá dele concentrado e coloque também junto com abacaxi, junto com salsa, que vai facilitar muito o seu organismo a eliminar toxinas. Urticária, aquelas coceiras, problemas de alergias, coceiras também, deu dengue, tá com a pele toda coçando. Passe, você vai fazer o chá, deixar ficar morno, um chá bem concentrado, pegar um algodãozinho e passar onde tem urticárias feridas. Ela é excelente planta para eliminação de micro-organismo que possam causar problemas como infecções na pele. Para artrite, artrose e osteoporose, você que sente muita dor, ela também é um excelente anti-inflamatório. Como você vai fazer? Coloque uma colher de sopa da folha desidratada, coloque 250 ml de água, ferva a água, deixa ali por infusão, por 5 minutinhos. Coa e toma. Você vai ficar muito melhor, vai aliviar. Ela é também conhecida como a planta do reumatismo. E isso mesmo, a pessoa que sente dor demais, que está sofrendo aí no sofá para levantar, vai lavar uma vasilha, sente dor, estrala tudo. Carolbinha, ela vai te ajudar muito a diminuir essas dores. Outro benefício da Carolbinha que eu não posso deixar de falar é seu efeito para quem tem DST. Doenças sexualmente transmissíveis. Poucas pessoas gostam de falar sobre isso, mas doenças ginecológicas, por exemplo, Está com aquela coceirinha nas regiões íntimas? Faça o banho de assento, deixa a água, o chá ficar morno. Coloca na bacia, vai no banheiro e vai lá, faça o seu serviço. O banho de assento é excelente para quem está com aquela coceirinha. Infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis também já é um grau acima. Ajuda também a diminuir, você pode tomar quanto fazer o banho de assento também. As contraindicações, elas são comuns. Crianças abaixo de 12 anos é bom evitar, viu? E gestantes e lactantes. Pesquise com seu médico se você pode ou não. E o tão famoso corticóide natural ainda tem efeito contra sinusite, rinite, artrite, artrose, doenças sexualmente transmissíveis e doenças ginecológicas. Gostou desse vídeo? Compartilha! Eu vou ficar muito feliz e toda semana, se você tem alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários, compartilha nos grupos de WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz com essa ajuda sua. Um beijo no coração de vocês e esse foi mais um Meu Mundo Natural. Eu vou ficar muito feliz com essa ajuda. Eu vou ficar muito feliz com essa ajuda.